Atender um ser humano que está na tua frente sofrendo, seja da doença que for, é das coisas mais difíceis que existem, das coisas mais difíceis que existem, então, esse reducionismo de que é só usar isso, é só usar aquilo, é só fazer assim, tem gente que não consegue se mexer, entendeu? Então, assim, como é que eu vejo o comportamento do fisioterapeuta? Quando um jovem fisioterapeuta se apresenta na minha frente, eu tenho 25 anos de formato já, eu não espero que você tenha todas as técnicas, porque você não teve tempo para isso, eu não espero que você saiba várias técnicas, várias mobilizações, várias manipulações, Então, não adianta você me apresentar isso, porque se você me apresentar, eu sei que você faz isso mal, porque demora para a gente ficar bom, né? Uma vez num podcast, eu até entrevistei um chefe de cozinha, o que a gente pode aprender com um chefe de cozinha? Eu entrevistei um padre, o que a gente pode aprender com um padre católico? Então, assim, existem vários insights que podem vir de outras profissões, e o chefe de cozinha virou para mim e falou, Beninova, grande chefe de cozinha, grande amigo para mim, Eu falei assim, a minha profissão e a sua tem uma coisa em comum, a gente demora para ficar bom, e é verdade, entendeu? O chefe de cozinha tem que queimar, tem que lavar muito prato, tem que esfregar muita panela para ficar bom para cozinhar e para fazer um prato, e depois ele faz de maneira automática, faz uma coisa bem banal, assim, É simples fazer um filé ao poado, é simples fazer um cacho e pepe, né? E a gente é a mesma coisa, o que eu espero, como fisioterapeuta mais sênior, de um jovem fisioterapeuta, é que ele tenha, pelo menos, interesse. E o que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas não têm o menor interesse. E o que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas têm menos vontade do que eu de aprender, as pessoas têm menos perguntas do que eu. Ou seja, às vezes no meu consultório, eu tenho várias pessoas mais jovens, e eu puxo um moleque mais novo, eu falo assim, pô, em tal caso, em tal paciente, eu tenho uma dúvida se eu faço A, B ou C. E aí eu pergunto para o segundo, eu falo para o terceiro, eu falo para o quarto, depois de três meses eu junto eles e falo assim, vocês perceberam uma coisa? Eu tenho mais dúvida do que vocês. Ninguém me puxa de lado e fala assim, Helio, isso aqui, cara, pô, cadê o interesse de vocês, entendeu? Como é que um velho pode ter mais interesse do que um novo dentro da profissão? Então, o que eu espero de um jovem profissional é, minimamente, é que ele se apresente de maneira adequada, que ele esteja impecável. Porque você não tem que estar bonito na sua formatura, você tem que estar bonito no primeiro dia do seu trabalho, entendeu? Você tem que estar bonito ou bonita. Não adianta, cara, ninguém quer ser atendido por alguém que está cheirando mal, ninguém quer ser atendido por alguém que é desleixado, não é ser contra a tatuagem, não é ser contra nada disso, o senhor já passou. É você estar de maneira agradável, de maneira apresentável. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tenha um brilho nos olhos. Um brilho nos olhos que me faça despertar dentro de mim. E se eu ficar 20 minutos conquistando para outra jovem, eu sei, putz, esse cara é diferente, putz, esse cara é da manada, é mais um na multidão. Agora, e alguns, esse cara está na profissão errada. Esse cara devia estar, meu, fazendo planinha de Excel, esse cara devia estar fazendo outra coisa. Porque ele demonstra claramente que ele não é apaixonado por isso. Porque ele não tem interesse, ele não briga, ele não luta pelo que ele quer. Então, eu acho que essa coisa comportamental não é se vestir como páscaras, usar perfumes caros, é estar adequado. É estar demonstrando que você valoriza aquele momento. Porque ninguém vai de bermuda para a igreja, ninguém vai de bermuda para um evento legal. As pessoas vão arrumadas, os ricos e os pobres. Então, você está de acordo. E o brilho nos olhos e a vontade, aquela ânsia de aprender, aquela ânsia de perguntar, de encher o saco do mais velho, de falar, meu, você vai me ensinar isso, cara, não quero saber. Porque, no fim das contas, o que você precisa não é de técnica, o que você precisa é de recurso. E recurso não é recurso físico, que é só um calor profundo, um calor superficial. O que você precisa é de recurso. E vários dos recursos estão alocados dentro do seu cérebro. Não é em equipamento fora de você. É endógeno, né? É intrínseco. Você não precisa puxar de fora. Então, desenvolva, se mostre disposto e puxe quem está do seu lado para te ajudar nisso.